A partir de agora eles podem acelerar, a direção de prova pode apagar a luz vermelha, é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos, está aberta a oitava etapa da Stocar, curva 1 é perigo, já vem por dentro ali o Salas, ganha a posição, Casagrande faz uma boa largada, mantém a primeira posição. Todo mundo passou, todo mundo passou, só o Tony Canaã que deu uma escapada ali pela grama, deu uma cortada na curva 1 ali o Tony Canaã, felizmente largada ali, era o grande temor né, entrando pra boxe, Bruno Batista vem pro boxe. Tá valento mesmo, praticamente já aborta ali a corrida de número 1, você vê aqui o Felipe Fraga e o Kodair ali duelando, Kodair tenta a defesa, Ricardinho mergulha no grampo pra tentar fazer a ultrapassagem, mergulha o Ricardinho, passa aqui, passa lambendo ali a barriga. Primeiro de pneus, o Alan Kodair, sensacional a disputa no Veloparque, já começa quente. Organizando bem, todo mundo passa. É, o problema é organizar bem a 200 por hora né meu amigo. É. Olha o Kodair aí, mergulhando pra cima do Daniel Serra, pra tentar manter a linha de frente, Felipe Batista vem junto com ele, o Dudu, olha o Dudu mergulhando ali pra cima do Rubinho. Já pensou eles enroscam? Já colocou por dentro aí o Dudu, vem pra ganhar a posição do Rubinho, vem pro ataque, é pra cima do Felipe Batista, o Pelikoff também aproveita e dá um mergulho por ali. É o Zonta, quem tá na briga com o Cacá Bueno. Primeira vez que eu vejo eles disputarem diretamente assim. Eles ficaram próximos na pista, mas de disputar mesmo não. Vem lá de trás o Marcos Gomes, vem lá de trás o Gaetano, tem mais gente entrando hein. Parece o Denis Davarro. Exatamente. Denis Davarro vem pro box também, Gaetano espreme ali no S aí, não cabe todo mundo. Rodou ali o Júlio Campos no toque com o Gaetano, o Sérgio Gimenez também vem. Conseguiu escapar o Gimenez, entra ali no meio do tiroteio. Ficou a vida, vamos rever? Aqui o momento de disputa ali do Atila com o Fraga, enquanto você vai vendo aí na câmera o Denis Davarro voltando pro box, olha só. O Fraga tá com caolho ali ó. Exatamente, o Fraga que deu aquela fritadinha aí, a disputa lá no S, o Gaetano vem mergulhando. Vai sobrar pro Gaetano. Vai sobrar pro Gaetano porque ele veio mergulhando, acertou o Julinho, o Julinho na rebarba pegou o Gimenez. Informação aqui do Bruno Batista. Manda. Parece que quebrou a suspensão na batida com o PtCoff. Sendo anunciado aqui, drive-thru pra Gaetano de Mauro hein. Drive-thru pro Gaetano de Mauro e drive-thru aqui meu amigo, é uma eternidade, é a borta corrida praticamente. Vai sair do box e praticamente vai tomar uma volta. Exato. Drive-thru pro Gaetano de Mauro portanto, olha essa fila aí passando pelo S. Antes de chegar no grampo, Cesar Ramos ficou hein. Complicou. Ficou em pneu o dia inteiro direito. Deve ter acertado algo, ou o Murinho, uma ralada, vamos ver. Então ele não tá ralado né, aparentemente tá inteira a lataria do carro ali, é só pneu mesmo. Agora o duro ter estourado antes da entrada do box. Vamos ver? Tem que dar uma volta completa. Você não perde nada aqui ó, ele já veio com o pneu furado. Já veio com o pneu furado ali, perdeu a tangência, não tinha como apoiar o carro, olha só. Será que é pneu? Ou talvez uma suspensão? Pode ser uma suspensão também, pode até ser. Mas não houve nenhum tipo de toque né. Então por isso mesmo, pra roda tá raspando na lataria. Aqui ó, é verdade, ó em cima do paralama queimando aqui ó. Deve ser a suspensão que quebrou. Será que tá quente o pneu ou não? Não, quase nada. Esse atingiu a temperatura com certeza. Que lástima pra ele né, piloto da casa, vem de vitória, tava bem no campeonato. É, aí é. Aí tem que começar tudo. Encostar no box e esperar a corrida de número dois. Olha só, tem outro replay aí ó. Correr em casa. Olha lá ó. Ah, ele deu uma balançada ali, vamos ver de novo. Aí ele balança aqui na zebra do lado de cá. Ah, quebrou. Ele pegou o cucuruto, ele pegou o cucuruto amarelo ali. Não, aí deu pra ver que quebrou porque a roda faz um movimento pra baixo bem solto assim. Ou seja, é uma pista que não pode nem passar um pouquinho a mais da zebra. E olha aí quem vem. Lucas Floreste de puxa acionado. Camilo tenta a defesa pra cima dele. O Floreste vai esparramar agora. Tenta trazer o carro pra linha de dentro de novo. O Lucas Floreste pra ficar na frente do Thiago Camilo e assumir a sétima posição de prova. Veio de cano cheio, fez a curva a um com puxa acionado o Floreste, hein. Não é fácil não, hein. Outro que vem de pódio na última etapa, andando entre os seis primeiros o tempo todo. Mas, ó, Digo Batista é um cara que a gente tem que ficar de olho. Tá andando super bem e vai fazer a volta mais rápida da prova. Vamos ficar de olho porque o Digo fez o setor 1 e fez o setor 2. Só que agora ele já perde o setor 2 pro Rubinho. Rubinho já assume o setor 2 da prova. O problema do Rubinho é que ele tá em décimo quarto. E olha essa turma na frente dele aí. Exatamente. É a disputa que a gente vai vendo na tela. Você acompanhando com a gente. Gabriel Casagrande é o líder, Gui Salas é o segundo colocado. Thiago Camilo recupera a posição ali. Enquanto você viu passando o carro do Gaitano de Mauro pra cumprir o drive-thru. O Dudu ganha a posição do Felipe Batista e vai a caça agora do Daniel Serra. Tá aí a confirmação da melhor volta do Guilherme Salas. Está aberta a janela de boxe, hein. O Batista tá praticamente empurrando o Dudu pelo Varashoque. É que o Dudu acabou de fazer outra passagem, né. Aí o Felipe Batista vem junto. O Casagrande já entra pro boxe. Interessante, hein. Janela aberta, o líder já vem pra fazer a parada. Thiago Camilo também. O problema não é só o trânsito na pista, é nos boxes também, né. Por mais longa que seja essa área de boxe, né. E aí quem vai passar como líder? Gui Salas. Vem pra passar como líder agora. Tá aí a galera trocando o pneu de dentro ali pro Casagrande. E devolvendo ele pra pista. E aí ele tem que fazer esses mais de 500 metros de pitlane aí a 50 por hora, meu amigo. Não pode passar. Olha o Gui Salas dando carona pra gente aí na câmera 360. Você curtindo tudo com a gente aqui. Já somos quase 12 mil, hein, Pingo. Manda aí, galera. Quero mais gente aqui assistindo junto com a gente. Vai mandando o seu recado. Casagrande já tá no boxe. Já despencou lá pra trás ali, ó. Já passou de 22. 22 no segundo. Olha, ele nem saiu ainda do boxe, você tem a ideia. Vai sair agora, ó. Vai sair agora. Saiu agora, o Thiago tá entrando ali. Quem que vem ali? 23 no terceiro, vai voltar em 24. Salas e Fraga entrando. Tá aí o Sérgio Gimenez. Já vai saindo também o Gimenez. Vai apostando. Olha lá quem Salas sem arrancar o nosso blimp aí, hein. A gente vai observando onde vai voltar o Casagrande. Claro que é muito cedo pra qualquer prognóstico, porque todo mundo tem que parar ainda, né. O Casagrande foi o primeiro a parar. Ele tá quase todo mundo. E olha o Felipe Batista mergulhando pra cima do Dudu ali no grampo pra fazer a ultrapassagem. Fraga também já volta pra pista. Felipe ganhou a posição ali. O Rubinho já aparece atrás do Serra. Ou seja, o Rubinho ganhou a posição dos dois meninos, né. Rubinho ultrapassou o Felipe Batista e o Dudu. Gabriel voltando em 23º. Só que com uma reta oposta inteira, sem ninguém atrás dele. Sem ninguém lá atrás dele. Interessante essa imagem aí, hein. Será que deu o pulo do gato nessa parada antecipada, o Gabriel Casagrande? Pode ser. Quem não parou? Rubinho, Felipe Batista, Ricardo Zonta, Dudu, Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Tony Canaan, Enzo Elias. São os pilotos que não fizeram a parada de boxe até o momento. Devem esticar até a última volta. Ricardinho, Maurício, vem com o pux e vem pra ganhar a posição do Atila Abreu. Felipe Dudu nos boxes. E a sua torcida também no chat da Stock. E os seis primeiros seguem na pista sem parar. Restando 13 minutos e 56. Agora o Ricardinho vai. Agora vai. Ricardinho colocou por dentro ali. Ficou difícil pro Digo defender. No grampo, ele sai. Tem que sair forte. O Atila tenta aproveitar. Fica com a linha de dentro. De pux. Já acionou o pux. O Atila Abreu vem por dentro. Vai complicar pro Digo. Digo vai tentar defender. Eles ficam quase que lado a lado. Só que o Ricardinho ficou. O Digo recuperou. Vai sair na frente. Digo Batista com o Atila Abreu logo atrás dele. O Ricardinho, o Maurício, fica atrás. Você vai acompanhando com a gente todos os detalhes da Stock. O Ricardinho, o Felipe Batista, mergulha pra cima do Thiago Camilo. E aí dá um chega pra lá. A barreira de pneus. Rapaz do céu. Fica imaginando a visão do piloto daquela barreira de pneus chegando. Você vai vendo aí a parada. Opa. O replay ali da parada do Zonta. Aparentemente nada de estranho. E o Nelsinho vai abastecendo. Ó, tipo, tá pelo terceiro lugar aí, ó. Gui Salas vai defendendo. O Peter Koffe vem pra cima dele. Você assiste essa de camarote. Cadê o Peter Koffe ali do lado? Não tá não. O Gui Salas mantém a frente. Já dá uma cuidada no retrovisor da esquerda. Dá uma olhada. O Peter Koffe emparelhou. Olha o carro do Peter Koffe passando ali pra ganhar a posição. Ultrapassagem 360 graus de Gianluca Peter Koffe pra cima de Gui Salas, que você confere aqui no Stock Car Channel. Já ganha ali a posição o Gianluca Peter Koffe. Você tá se sentindo dentro do carro, Pingo? Ah, belíssima manobra, hein? Olha aqui. Colocou e falou, eu vou. Eu vou e fui. E fui. Passa a ser, portanto, o terceiro colocado. Gianluca Peter Koffe. O Gabriel Casagrande pra assumir a liderança do campeonato. Vamos, Grêmio. Mesmo que temporariamente. Hoje tem Costelão. Já vai contornando o grampo o Gabriel Casagrande. Vem ali pra entrada da reta. Não tem ninguém pra incomodá-lo. Vem, Gabriel Casagrande. Pode chamar o assineiro. Pode aumentar a estante porque tem troféu chegando pra você, Gabriel Casagrande. O Casagrande vence a Corrida 1 no Veloparque. Olha a serrinha pra cima do Floreste, hein? Valendo o P10. E o P9. Valendo o P10. Tá mais pra defender do Thiago do que pra atacar o Floreste. Mas Daniel Serra vem pra tentar confirmar ali. E confirma. A décima posição vai largar na frente na Corrida 2. Daqui a pouquinho, Daniel Serra. E a gente tem ali o Seigel, né? Que é o integrante da equipe da Matheus Vogel pra receber o troféu de melhor equipe. Calma, pessoal. Já vai a foto pra vocês aí. Deixa nós cumprir a... Tá comprando, hein? Deixa a gente cumprir o protocolo do pódio aqui. Vai acabar a transmissão, hein? Não, não vai acabar, não. Promessa é... Muito obrigado a todos voltando. Não, eu não... Se eu prometo um negócio de uma transmissão, eu cumpro, filho. E eu vou falar mais. Quero ver a peruca, hein? Se chegarmos... Tá prometido já. Se chegarmos nos 100 mil inscritos, eu venho transmitindo. Vocês vão me ver de peruca aqui na transmissão. Só chegar nos 100 mil inscritos. Tá garantido. Aí vocês escolhem a cor da peruca. Pode ser também, não tem problema. Já já tem a foto aí da placaria aqui na cabeça. Eu vou sugerir uma peruca moicano pro Zilis. Boa. Boa? Boa. Eu uso um moicano reverso de vez em quando. Ou uma peruca com coque japonês pra ele. Coque samurai. Tá aí o Gabriel Casagrande erguendo o troféu da vitória aqui no Velopark. Tem um laço dos gaúchos ali, né, rapaz? Pessoal dos rotos. Tá aí aquela foto tradicional do pódio. Pra corrida número um com o Gabriel Casagrande aí fazendo a festa. E agora, claro, aquela champanhe. Se tiver gelada, vai ser um refresco, hein? Mas não acredito não. Já tava ali no salzinho. Fica no coolerzinho. A Magali que cuida. A Magali é caprichosa. Tá aí. E você vê no detalhe, no slow, no super slow, o carro do Gabriel Casagrande. O vencedor da Corrida 1 e novo líder do campeonato. Novo líder. Vamos lá, ó. Grid pra Corrida 2. A gente vai inverter os 10 primeiros colocados. Pegamos o vencedor, Gabriel Casagrande. Trocamos com o ex-líder do campeonato, Daniel Serra. Felipe Fraga, que foi o segundo. Troca de posição com o Lucas Forest. E a primeira fila terá Daniel Serra e Lucas Forest. Jean-Luc Apetecoff troca de lugar com o Rubinho. Guilherme Salas vai trocar de lugar com o Atila Abreu. E a fila 2 terá Rubinho e Atila. Pegamos ali o Digo Batista e invertemos com o Ricardinho. Então temos Daniel Serra e Lucas Forest. Rubens Barrichello e Atila Abreu. Ricardinho, Maurício e Digo Batista. Guilherme Salas e Jean-Luc Apetecoff. Felipe Fraga e Gabriel Casagrande. Nas cinco primeiras filas pra essa corrida de número 2. E só dois carros da Toyota entre os dez primeiros, né? Notável, bom desempenho da Chevrolet aqui no Veloparque. Não acredito. Mas o Correio vai ficar pelo caminho mesmo? Eita! Cara de que o carro entrou em modo de segurança, hein? Olha o que vai rolando ali. Daniel Serra largaria na frente. O carro tá parado. Hum, que pecado. Será que funcionou? Não, a cinta tá presa ali no carro. Vão ter que puxar ele pra trás. E é bem no grampo, na entrada da reta, que ele tá. É isso mesmo? Ele já vai tomar uma volta, já. É que essa volta não conta, né, Bruno? É verdade. Ele tá neutralizado, não tem abertura de prova ainda. Se ele recuperar o carro, ele volta na frente de todo mundo e larga. Só que, ó, ele tá aí na entrada da reta. Pagadão, pagadão. Tá na entrada da reta, só assistindo. Vai indo pra trás, o resgate vai puxando. Que pena, hein? Pois é. Que coisa, rapaz! Se confirma o que o Edson falou. O Gabriel Casagrande sai livre do campeonato daqui agora, com certeza. E é, cara, raro ver a Eurofarma ter tantos problemas no fim de semana, né? Começou na sexta-feira com o Ricardinho, agora com o Daniel Serra. Que meio de ano complicado pra eles, né? Vem Lucas Forest puxando a fila e a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos com a Estocar aqui no Veloparque. Fecha a porta ali o Forest. Rubinho fica na segunda posição. Ih, Forest deu uma fritada de pneu ali e conseguiu trazer de volta. Aquilo que eu falei, se você quiser, você não deixa o cara passar, não. Faz o que quiser que você não vai conseguir passar. Ele dá uma pegada aqui no final da Zebra da Curva 2. Passa ali o Ricardinho já ganhando algumas posições, hein? Já é o quarto colocado, o Ricardinho e o Maurício. O Forest já consegue abrir. Olha o que vem de disputa ali atrás, ó. Todo mundo encaixotado é o Ximenez. Ih, rapaz, teve um toque, balançou, trouxe de volta o Serginho Ximenez. Casagrande se defende do ataque do Suzuki. Diego Batista ataca o Gianluca Petekoff. O Fraga tá ali no meio, o Cacabueno vem por dentro. Pra tentar um mergulho ali no S. Atrás dele tá o Thiago Camilo. Passou todo mundo. O Suzuki ataca o Fraga. Casagrande se livra dessa. O Fraga também passa pelo Suzuki. Cacabuena pra cima do Suzuki. Ali pra ganhar na posição. Olha o trânsito. E o Felipe Batista vem na traseira do Cacá. Voa tudo pra tudo. Já voou pedaço de carro pra todo lado. E já tem gente rodando lá atrás. Bruno Batista. Bruno Batista já roda, já complica pra ele. E aí o mergulho do Cacá. Pra ganhar a posição do Suzuki. O Felipe Batista aqui por fora também mergulhando. Tomou um totózinho, balançou. Passou muito perto ali da barreira de pneus. Com o Felipe Batista. E aí já tem a sinalização. Já tem bandeira amarela lá no posto de sinalização. Já entrou. Já tá aí o safety, ó. Esperando. Daniel Serra chegando a pé aqui nos boxes. Gente, ele vai dar uma entrevista pra Band, mas eu já apurei aqui. Problema de câmbio e depois o carro simplesmente... Já já eu falo com ele aqui. Eu vou lá assistir. Tomar uma. Tomar uma. Um isotônico. Safety Car já recolheu. Vamos pra largada. O Forest prefere vir num ritmo mais forte, hein. Já vem num ritmo mais forte pra relargada de prova o Lucas Forest. Rubinho vem logo ali atrás. O Atila também. Eles vêm entrando aqui pela reta. E a partir de agora é green, 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 green. Tá valendo relargada de prova. O Patila abriu a frente do Rubinho. Segura, Rubinho. Que freadona, hein, rapaz. Rubinho segurou a onda ali. É, se não segurasse o Atila, que ia segurar a onda dele. Exatamente. Agora o Lucas Forest, que tava como líder de prova, abastecendo o carro. Bastante, hein. Abasteceu bastante. Deve estar perdendo um bom tempo aí. Tem que trocar o pneu ainda. Galera baixou o carro ali. Opa! Engasgou ali o carro. Engasgou. Aí, dançou. Já era pra Lucas Forest. O problema é que o pessoal da Ipiranga tá... Roda solta ali. Roda solta, hein. Roda solta, exatamente. Os mercantins vão pôr a roda novamente. O pessoal da Ipiranga tá preocupado porque ele tá na frente do box do Cesar Ramos e do Thiago Camilo. Se eles entrarem agora... Não, vai dar tempo. Vai dar confusão pra todo mundo. Até porque são equipes irmãs, né. A Matheus Rougue e a Matheus. Mas o espaço do carro é complicado. Só dá uma porradinha, tá tudo certo. Vamos pra meta dos 100 mil inscritos aqui no Stock Car Channel. Conto com vocês, galera. É com vocês essa conversa aí. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve, né. Traz os seus amigos, família, papagaio, cachorro. Inscreve todo mundo aí. Suzuki no box. No site do Stock Car Channel. Suzuki vem pra entrada de box também. O Salas tá ali, ó. Na cola do Ricardinho. O Ricardinho usa já o push. Pra tentar ganhar um pouquinho de vantagem. Só que olha quem tá atrás dele. Tela treta, hein. Olha só o que vem aí. Casagrande com o push por fora. Petecoff vem colado no Salas. Salas vai ficar à frente. E o Casagrande ganha a posição do Gianluca. Só que o Gianluca vai tentar colocar por dentro agora na curva 2. Não deu pra ele, não. O Casagrande fecha a porta. Tem que segurar um pouco mais no freio. E olha só o que tem aí pra imagem recuperada pra você, ó. A disputa ali do Suzuki. Com o Marcos Gomes, né. Disputa pra lá de interesse. E o César Ramos junto ali também, hein. Vem pra cima, com tudo. Sensacional. É, por enquanto, ó. O Gabriel Casagrande. Olha o Zonta aí pra cima do Rubinho. Não é normal, né. A gente não tava no normal abrir. De 0,9 pra 1,7 em duas voltas. E realmente vai perdendo rendimento o carro do Rubinho. O Zonta já vem ali pra fazer ultrapassagem e se tornar o segundo colocado. Zonta usa o push pra tentar se aproximar do Atila. Fica de olho nessa diferença. 2,9 nessa volta. Mas tá dureza, hein. 2,9. O Atila virou 57,5. 57,5 também pro Zonta. Você vê aí o Kaká, vê o Denis Navarro pra cima do Felipe Batista. O Denis Navarro vem ali pra ser o décimo terceiro colocado com essa ultrapassagem. Se for olho na pista, o Atila tá rezando por um safety. O Zonta vem pra cima dele. O Atila vem pelo meio da pista pra defender a liderança de prova. O Rubinho vem junto. O Atila freia, contorna ali o S. Não cabem os dois aí. Tem replay na imagem. Tá valendo liderança. Olha o que aconteceu ali. Mas os dois, né. E olha a bandeira de foto. Os três escaparam. Exato. Olha a bandeira de foto de aderência lá. É óleo. É óleo na pista. O Atila defendendo. O Atila vem com o push. Zonta vem com o push. Rubinho vem junto. Vem aí Atila Abreu acelerando. Vem pra entrar na reta e ninguém mais pega. Atila Abreu. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. Porque tem troféu chegando pra você. Atila Abreu vence. Mais uma. Mais tocar a segunda dele nessa temporada. Com o Ricardo Zonta em segundo. Com o Rubinho Barrichello em terceiro. É o Man of the Race? Não. Volta mais rápido a Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet com 57,030 na primeira corrida. E você ficou sabendo primeiro aqui. Exatamente. Nelsinho Piquet aí. Recebendo o troféu de melhor volta. Mais vitória na corrida 1. E chegando ali na sexta posição na corrida de número 2. Soma o maior número de pontos da etapa. Gabriel Casagrande recebe o troféu vivo. Man of the Race. Se eu não estou enganado, é o segundo Man of the Race do Casagrande nessa temporada. Olha, é bom a gente ficar com olhos atentos pro Zonta, hein, cara. Porque ele tem somado pontos interessantes aí. É um cara que começa a se credenciar pra disputar título. Muito consistente. Nos últimos três anos teve um vice-campeonato. E é um dos melhores pilotos em atividade do Brasil. O Polenta ali, né, o chefe da Epoly Motorsport. José Almo Barsic. José Almo Barsic. Rubinho recebe ali o seu troféu de terceiro colocado. A prova aqui no Veloparque. E agora o Zonta vai lá pra receber o troféu de segundo lugar. A sombrinha do sucesso, né. Deu certo pra ele a sombrinha antes do... Tá largado. Rapaz, eu vou ler esse comentário do Lucas aqui, porque depois o Zonta e o Átila vão ter que se entender nessa conversa aqui, rapaz. Ele tá falando que ele acha que o Zonta e o Átila são irmãos gêmeos, rapaz. Só se for bivitelino, né. Porque não tem jeito de ser irmão gêmeo não, viu, Lucão? Ou se o João Imiro, ou se o João Imiro, ou se o João Imiro, ou se o João Abreu... É, então, é uma separada ali, né. Olha o tamanzinho. Mas o nariz é igual, o nariz e queixo dos dois é realmente igual. Aí, portanto, Zonta e Átila. Átila, Zonta e Rubinho, né, pela ordem. A festa do pódio da corrida de número dois. Aqui, no Veloparque.